Exames atrás de exames e muita aflição. Essa era a rotina da Gabriela no início de 2020. A jovem de 18 anos estava com um grau severo de anemia, até que veio o diagnóstico, leucemia aguda. Eu estava muito anêmica e isso dava muita dor de cabeça, uma enxaqueca absurda que não passava com nada. E aí eu comecei a achar estranho, porque também me dava fraqueza. E aí eu falei, tem alguma coisa errada, preciso ir no médico. A gente foi em pronto atendimento, acho que umas três vezes. E, na verdade, eu acabei internando por outros motivos. Ninguém suspeitava de início que seria leucemia. Porque ninguém espera isso, né? Realmente ninguém está preparado para um câncer de uma criança, né? Porque eu era uma adolescente novinha. Assim como aconteceu com a Gabriela, todos os anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 10.800 pessoas são notificadas com a leucemia, uma doença maligna que tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, substituindo as células sanguíneas normais. Atualmente, mais de 7.300 pessoas perdem suas vidas para este tipo de câncer. Portanto, campanhas de conscientização são essenciais para promover o debate e salvar vidas. Desde 2019, a campanha Fevereiro Laranja está oficialmente no calendário do Estado de São Paulo. E esta medida visa conscientizar as pessoas para os sintomas da leucemia e para que, desta forma, o tratamento seja iniciado o quanto antes e as chances de cura aumentem. O quanto antes for feito o diagnóstico, você consegue começar o tratamento, que a base dele ainda é a quimioterapia. Hoje nós temos outras classes de medicamentos, mas você tratando com a pessoa bem ainda, sem ter uma infecção secundária, que é uma complicação frequente, vai melhor. As chances de sucesso são maiores. E a pandemia da Covid-19 também foi um desafio para pacientes e médicos, pois quem tem a leucemia faz parte do grupo de risco do coronavírus. Diversas vezes, ao longo desses dois anos, nós tivemos casos aqui com leucemia aguda que eram positivos para a Covid. E aí você fica naquela situação de ter que esperar aquele período e, ao mesmo tempo, você tem uma doença que você tem que ser muito rápido para tratar. Então foi um complicador, mas nós acabamos tendo, nesses dois anos, a maioria dos desfechos foram positivos. Passados quase dois anos do diagnóstico, a Gabriela ainda toma medicamentos e é acompanhada por um grupo de médicos. No momento de medo e incertezas, que é o tratamento de uma doença grave, o apoio de pessoas próximas faz toda a diferença. Quando eu fiquei com câncer, foi a primeira vez que eu senti medo de morrer. E assim, foi um choque muito grande, porque eu falei, opa, então talvez eu não queira nada, assim, não quero ir embora, quero ficar aqui, estou com medo, quero viver. E assim, isso foi a principal coisa que aconteceu na minha vida, porque a partir daí eu comecei a focar muito mais na minha saúde mental e comecei a acreditar em mim mesma. Ai, mudei completamente até o meu relacionamento com as pessoas. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto